Olá, então, esta é a leitura de tarô para a semana que começa a 26 de outubro e vai até dia 1 de novembro. E há três opções, a opção 1, 2 ou 3, portanto escolha agora a opção 1, 2 ou 3. Eu não vos vou dizer já quais são os baralhos de tarô que eu usei, porque usei três baralhos diferentes. Também pode fazer o seguinte, também pode ter uma questão na sua mente e escolher como resposta a essa questão também a opção 1, 2 ou 3. Pode ser a mesma opção, pode ser uma opção diferente. Até pode ter, por exemplo, três questões diferentes e escolher estas três opções diferentes. Seja como for, esta é uma leitura de tarô para a semana de 26 de outubro de 2015 até dia 1 de novembro de 2015. Se escolheu a opção 1, então o baralho que eu usei foi o Mini Rider White e o que lhe saiu foi o Rei de Copas e o Dependurado. O Rei de Copas normalmente representa um homem, depois dos 40 anos, um homem que é muito responsável, que é muito maturo, que está emocionalmente disponível para os outros. Portanto, é um homem com grande generosidade de coração e não apenas. E o Dependurado normalmente significa algum tipo de sacrifício, talvez até algum tipo de decepção. Eu vou dar várias hipóteses. Pode ser que este homem, o Rei de Copas, pode ser do signo de água, ou peixes, ou caranguejo, ou escorpião. Pode ser que haja algum tipo de problema de saúde com esta pessoa. Pode ser que este problema de saúde implique algum tipo de testada ou de estadia num estabelecimento hospitalar. Pode haver algum tipo de problema com esta pessoa na sua vida, não necessariamente de saúde. Esta pessoa pode sofrer alguma decepção. Se pode ser quem me está a ouvir, não é? Isto também pode ser visto de uma maneira mais espiritual. Portanto, alguma, sei lá, alguma epifania espiritual, por exemplo. Também pode significar uma mudança de perspectiva. Ou seja, não necessariamente uma decepção ou uma desilusão, mas uma mudança de perspectiva. Relativamente à semana de 26 de Outubro até dia 1 de Novembro. Se escolheu a opção 2, então o baralho que foi usado foi o Mini Connelly Tarot Deck. E as cartas que saíram foram 15 Materialismo e o 2 de Paus. 15 Materialismo, normalmente, nos baralhos, no baralho normal, é o Diabo. E o 2 de Paus significa alguém que está a tentar tomar uma decisão. O materialismo, por exemplo, pode ser algum problema, alguma questão relacionada com vícios. Pode ser o vício de comida, pode ser o vício de pida, pode ser o vício de jogo. Algum tipo de obsessão está a tentar a pessoa, ou você, está a tentar abandonar esse vício. E está a pesar, está a considerar várias possibilidades. Como é que eu faço, como é que eu não faço, como é que eu mudo a minha dieta alimentar, como é que eu faço para beber menos. Ou pode também ser uma obsessão, seja de que tipo for. E está a tentar ponderar, sair dessa obsessão. Então, ele está a pensar em várias hipóteses. Se escolheu a opção 3. Então, aquilo que eu usei foi o Tarot of the Renaissance. Também mini. E o que lhe saiu foi o 6 de Copas e o 8 de Pentáculos. O 6 de Copas mostra duas pessoas, homem e mulher, muito apaixonados. Portanto, isto pode ser uma questão relacionada com o amor. E o 8 de Pentáculos ou o 8 de Moedas, ou o 8 de Ouros, pode ser uma questão de trabalho. Talvez seja também uma maior estabilidade na relação amorosa, por exemplo. Pode ser que decidam ir viver juntos. Pode ser que decidam abrir um trabalho ou trabalhar em, sei lá, abrir um negócio juntos. Nunca se sabe, mas parece-me uma maior estabilidade a nível emocional e a nível material e prático numa relação a dois, numa relação romântica amorosa. Portanto, esta é a leitura que tenho. Para 26 de Outubro de 2015, até dia 1 de Novembro de 2015. Muito obrigada. Se quiser uma leitura comigo, basta ir ao meu site, que é o escrita.blogspot.com e clicar na página de serviços. Ou mandar-me um e-mail para o duniazat.gmail.com Muito obrigada e adeus.